Pega duas garrafas de vinho pra iniciar Duas pedras de gelo e o papo vai começar Não tô mascando, mas ela é muito gata Se eu não pegar, eu tô ligado, o outro vem e cata Se eu não jogar, na sexta não vai dar sol Aro quebrado não dá ponto no basquetebol Mas vai sabar se no sábado ela não quer Sair pra tomar um café, quem sabe dá um rolé Mas quem te fez assim tão linda por inteira Numa fineira vários caras vão comer poeira Segunda-feira ela vai na feira de bobeira Mas não adianta perguntar, não tá mais solteira Um ou dois abraço não seria estardalhaço Também quem dera um selinho não arranca pedaço É que eu morderia toda ela igual churrasco Isso seria um loop, mas sem nenhum fiasco Sei que falar é fácil, os fracos também conseguem Quase nem sempre a gente tem o que elas merecem Sei que na doce vida a diabetes são contraídas São ambulâncias que se vão nas ruas sem saídas Mas deu valor no seu sorriso Na linha da camisa polo, no meu colo eu sempre viso É preciso, preciso Mas deu valor no seu sorriso Na linha da camisa polo, no meu colo eu te viso Mas deu valor no seu sorriso Na noite potinho, capa, ele quer te encontrar Vem cá me dá um sorriso que eu faço um som Canto no teu ouvido, te chamo de coração Vem aqui de pertinho, não é brincadeira não Deixa eu sentir teu perfume pra dar inspiração Contemplar tua beleza, negocinho bom Eu já falei que te quero, não conta pras outras não Cê sabe, guarda segredo, eu acho que é paixão Eu sei que ainda é cedo, mas é forte a atração Saudade de você, louca sensação Em busca do prazer, vale tudo né não Vai pra grupo quem quer, no jogo da sedução Cê acha que tá fodendo, fica nessa então Eu vejo que acredito, tô na pista firmão Amizade é a mesma, o que vale a atenção Né estamos aí, sentimento morzão Profissão MC, o tom tá no refrão Mas eu falo no seu sorriso Na linha da camisa polo no meu colo eu sempre viso É preciso, preciso Mas eu falo no seu sorriso Na linha da camisa polo no meu colo eu te viso Mas eu falo no seu sorriso Na noite vou te ligar, porque quero te encontrar Tentei te ligar lá, pá, mas eu tava gravando rap Mas cê sabe né, quando eu tô gravando rap eu esqueço mesmo Mas é, não dá nada não Acho que cê vai compreender, porque Cê sabe que isso é Não é nem vida né, mais que isso né Cê compreende, sabe Que o rap é força, é a chave E abre o nosso coração Esparatinado, você invade Sipá, essa é a mensagem E aí, já tá chegando aí, falou? Tchau Tchau